Falando de economia, o Banco Central revisou a taxa de crescimento do Brasil para este ano. A revisão ocorreu por alguns motivos, entre eles a vacinação contra a Covid-19, as medidas de prevenção do emprego e da renda e os elevados preços de matérias-primas exportadas, como por exemplo o minério de ferro. Quem comenta a nova estimativa para o PIB é o cientista político da Universidade de Brasília e comentarista aqui da TV Brasil, Ricardo Caldas. Bom dia a todos. O nosso tema de hoje é o relatório do Banco Central, que foi publicado ontem. Este é o segundo relatório trimestral do Banco Central e ele aponta as previsões que a instituição faz para a economia para este ano. No lado da produção e renda, ou seja, do PIB, o Banco Central aumenta suas projeções de 3,6% para 4,6%, ainda abaixo da previsão do mercado, que é de um crescimento do PIB de 5% para este ano. Em relação à inflação, o Banco Central também se rende às evidências da pressão inflacionária e agora aumenta suas projeções para 5,8% de inflação até o final do ano, ou seja, acima da meta. Também nesse aspecto, ele é fortemente influenciado pelas expectativas dos agentes econômicos que já haviam se manifestado no boletim Focus com uma expectativa de inflação para este ano de 5,9%. Portanto, em função desse cenário, podemos esperar até o final do ano também novos aumentos na taxa Selic, como já foi mencionado, e a expectativa para este ano é que ela termine em algo em torno de 6,5%. Essa informação que tínhamos para hoje, um ótimo dia, continue conosco.